Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no mar Dia desses olhos sem te ver É como o chão do mar Liga o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora a lua vazia E a chorar Os meus olhos vidram ao te ver São dois mãos um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lados para escrever A sua boca em mim Diga A nova música que eu fiz agora Lá fora a lua irradia Glória Eu te chamo Eu te passo bem Diga que você me quer Porque eu te quero também Posso estar pensando Faço espaço tentando te telefonar Cadastro te procurando A aeronave segue pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as mãos pro fogo Cala fora, eu vou guiando Eu te espero, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu gosto dela E ela gosta de mim Eu penso nela Será que isso nunca vai ter fim Eu te amo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Eu te amo 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 Eu te amo